Só mais outra questão em genética, uma questão mais teórica e importante em genética, lembrando que se entenda o controle e a passagem das características erititais. Olha só o que o enunciado nos diz. A Mirabi Jalapa, uma flor vulgarmente conhecida como Maravilha, apresenta plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas. Cruzadas entre si, a geração F1 dará flores de coloração rosa e, interclusando-se elementos dessa geração, na geração F2 aparecerão flores brancas, rosadas e vermelhas na proporção 1 para 2 para 1, respectivamente. De acordo com o enunciado, você pode concluir que se trata de um caso, preste atenção que a flor rosa é uma característica diferente da dos indivíduos parentais, vermelho e branco, uma característica intermediária. Então, a gente tem um caso aí de aos índices de dominância. No caso, a gente fica com a opção letra E, a cor dominância.